Bom, vamos lá. Salve, salve, senhoras e senhores, muito boa noite. Muito obrigado pela participação no Fora da Pauta. Meu nome é Thiago Fafo Pires, que é um projeto que inicialmente começou na SPM, um programa de rádio. A ideia do formato mesmo é trazer um conteúdo relevante sobre empreendedorismo, negócio, mas fugindo um pouquinho do tradicional talk business. Então é mais quase que para um happy hour do que um bate-papo ou uma sala de reunião. E para hoje vamos começar contando com o Campo São Paulo, uma parceria que a gente fez aqui no Campos. Agradeço a Giovana, a Maíra e as pessoas lá do Baile do Silício também que deram a mãozinha para a gente. E acho que nada mais justo do que começar com um peso pesado. membro do Comitê de Comércio Letrônico da Fê Comércio, conselheiro também da Câmara Brasileira de Comércio Letrônico, entrou na Livraria Cultura em 92, ainda assim, uma empresa familiar, na época com 40 funcionários, tinha apenas a unidade do Conjunto Nacional. E hoje, alguns anos depois, CEO do mesmo grupo familiar, fundada pela sua avó, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, só que uma pequena diferença. 2 mil funcionários, um faturamento anual que soma mais de 500 milhões, 17 lojas e um dos maiores e-commerce hoje de livros e produtos em gerais aqui do Brasil. Senhoras e senhores, Sérgio Herz. Bom, eu não posso esquecer de apresentar, quem já começou apresentando, sempre ácido, Vini McLovin, o meu microfone está funcionando, já estava me sentindo excluído já. Ele esqueceu de mencionar também, boa noite para vocês, ele esqueceu de mencionar também que fora da pauta, foca um pouco na superação. A gente vem com o formato aí do primeiro apresentador gago do Brasil. No caso, ele. Então, boa noite para vocês. Boa noite. É, agora que depois dessa introdução do Vini... Eu acho que tem uma réplica, não tem? Daqui a pouquinho. Aproveitar o debate eleitoral. Cara, temos um convidado. Alô, alô. Cata Sonin. Está funcionando? Está funcionando. Tá, depois dessa introdução do Vini, acho que a gente vai demorar umas duas horas a mais o programa, que você fica nervoso, vai gaguejar mais. Eu estou bem, cara, estou bem. Nada que manter que linha. Tá bom, ficamos mais tranquilos assim. Bom, Sérgio, para começar, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que você hoje representa os maiores grupos de livros, cultura, nacionalmente conhecido. E eu acho que natural, um passo na cabeça de todo mundo, pensar assim, poxa, eu acho que é um processo que o mundo está vivendo, da digitalização. Alguns ainda apostam que o papel, ele vai sempre existir, mas num formato talvez diferente do tradicional livro, que a gente pega, grifa, leio e tudo mais. Então, até para você entender um pouco sobre a cultura do programa também, uma pergunta light, você é a favor ou contra a legalização da maconha? Não, estou brincando. Não, mas pode, eu respondo. A gente está vendo para quebrar o gelo aqui. Eu acho que todo mundo fica maconha, cara, então é mais fácil que eu nem posto. Eu também acho, eu também acho. Brincadeira, mãe. Brincadeira, mãe. É isso, é isso. Vamos botar em pauta mais alguns temas aqui, então, vai. Já joga fora isso que você tem na mão, já vamos... Bom, Sérgio, agora falando um pouco mais sério, a livraria foi fundada pela sua avó, diferente do que muitos pensam, sou muito associado ao Pedro, seu pai. Começou na Augusta, a sua avó é imigrante, alemã, veio para o Brasil, e uma família empreendedora, posso dizer assim, começou, depois foi para o Conselho Nacional. Onde que você se identificou, onde que você entrou na Livreira da Cultura, como que foi esse processo de entrada, de crescimento e de entrada na Livreira da Cultura? Acho que... Bom, acho que foi... Minha avó talvez fosse uma das... Foi uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci. Então, um espírito... Super trabalhador, sonhava alto, se virou, fugiu da Alemanha, chegou com uma mão na frente e outra atrás, tinha um sonho grande de fazer, e trabalhava muito. Então, para mim, isso foi uma mulher que me inspirou muito. E uma mulher de muita força. era impressionante isso para mim. Mas eu acho que o que me motivou muito foi assim, eu sempre fui desestimulado a não trabalhar... Desestimulado a não trabalhar no negócio de família. Meu pai falava, não, não vem, você tem que construir o seu caminho e tal. Eu acho que uma das razões foi para contrariar meu pai. Porque ele não queria que eu fosse trabalhar, e eu queria contrariar. Foi na birra. Foi isso dele ou não? Uma birra. Que time que ele torce? Hoje é reversa justamente para você trabalhar lá. Não sei, eu acho que ele não queria realmente. Não queria. E eu também não tinha certeza se eu queria, porque o meu ideal, quando eu era mais moleque e tal, era fazer medicina. Eu entrei no cursinho para fazer medicina e tal. Eu entrei na biológicas, eu queria fazer medicina, porque eu acho demais medicina. Só para contextualizar, você formar na administração. Exatamente. Aí, se eu tinha 16, eu comecei a escolher e tal, eu falei, ah, putz, estudar 10 anos, ralar nas... Sabe? Não sei se eu estava afim. Eu sempre fui meio vagabundo em termos de escola, essas coisas. Aí, eu pedi para o meu pai, pai, meu pai achava que eu tinha que trabalhar, eu fui pedir emprego no McDonald's, quando eu tinha 16 anos, meu pai achava que eu tinha que trabalhar em outro lugar. Mas eu fui mesmo e tal, e fui ver como a gente... Eu falei, pai, em vez de trabalhar no McDonald's, deixa eu, pelo menos, trabalho aqui. Com 16 anos, eu fui para fazer um estágio, eu ia sair da escola, ia para a cultura. Carregar caixa, o que era? A primeira hora que eu trabalhei foi no recebimento de mercadorias, estoquista, vamos dizer assim, naquela época, eu recebia todos os livros, conferia junto com tudo manual e tal. Aí, esse departamento, que era uma pessoa, e era em cima da loja. Dava para dormir nas horas vagas? Não tinha hora vaga, não, mas acabava às seis horas, que o meu chefe ia embora, e eu descia para a loja para ser vendedor. Quantos anos você tinha na época? 16, alguma coisa assim. Eu acho que você devia ter pego dois empregos, porque você enchia a barriga no McDonald's, depois dava uma passadinha lá, dormia na loja, porra. E aí, eu comecei assim, aí nós éramos, nem lembro quando tinha nessa época, e fui gostando do negócio, fui gostando, resolvi mudar, falei, meu pai, estou afim de vir para cá, mais fácil, e quando eu entrei na faculdade, depois que eu saí do exército, eu fui entregar a cultura. Isso em 92? Isso em 91. Quantos anos você tinha na época? 19, não é? Mas aí, seu pai já estava mais, tá bom, filho, vamos ver qual que é, ou assim, tá bom, vai, entra aí. Ele sempre deixou, eu acho que eu tinha muito a estigma de não ser o filho do dono, entrar por, eu não sei por que isso entrou na minha cabeça, talvez o exemplo da minha avó, então, eu tinha que me provar que eu não estava ali porque eu era o filho do dono, eu tinha que me provar que eu não estava ali porque eu não, putz, um menino mimado, então, eu trabalhava muito. Teve algum tipo de resistência da família, de algum, de gente que trabalhava lá, que te olhava assim? De gente que trabalhava lá, sim. Você ouvia os caras me olhando com... Tipo, filho do dono. Exatamente. Então, eu sempre quis provar que eu não estava ali porque eu era um memado, que meu pai estava me mandando trabalhar, que eu não queria trabalhar em outro lugar, que eu não queria ir para o McDonald's. Então, foi muito isso na minha vida, eu acho que eu sempre quis mostrar que eu era capaz, talvez pelo próprio estilo do meu pai, eu estou falando que meu pai é um cara, formação, vamos dizer assim, alemão, muito duro, muito exigente. E aí entra um ponto também, desculpa, bom, perdão. Não, é só, é um cara muito exigente, então, eu não sei se dentro de mim, hoje, quando você mais velho, você começa, eu queria provar para ele que eu era capaz. Eu acho que essa coisa dos filhos do dono, foi muito mais uma desculpa que eu achei para provar para o meu pai que eu era capaz. Meu pai me sentiu lá, não, não vem aqui, acho que não é para vocês, não, é para mim, eu vou mostrar que eu sou bom. Dava uns arranca-rabo assim. Sempre. Trabalhar com família é um arranca-rabo constante. Não, e assim, é difícil porque você, com 19 anos, seu pai já com a escola alemã nas costas, e naquele, imagina, eu vejo hoje muito dono de padaria, sendo assim, o time que você ganha não se mexe. E aí, você pegando o começo da internet, querendo mudar um milhão de coisas, e ele assim, ah, não, deu certo até hoje, porque existia muito isso, de você querer muito mudar, avançar para uma área, e eles sempre se enraizaram, pô, esse é o caminho, porque sempre foi assim. Existia. Meu pai brincava que eu era o incendiário, e ele o bombeiro. E ele sempre dizia não para muita coisa. Para a nossa loja, Ana Paulista, aquela loja grande que a gente fez em 2007, por exemplo, quando eu vi Espaço Livre, eu falei, pai, nós precisamos fazer uma loja aqui. Ele falou, não, isso não vai dar certo, não tem prefeitura. era tudo não, 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 e tudo que ele falava não, fazia ao contrário. Foi uma coisa muito assim. Mas eu senti, mas ao mesmo tempo que ele falava não, ele falava um não, meio que me testando. Meu pai é muito assim. Essa coisa de família. Vamos ver até onde chega esse moleque. Não, isso não está bom. E foi assim que eu fui crescendo. E ele não sabe, as coisas não estão, ele não sabe dizer, fazer elogios, essas coisas. Ele tem o jeito de elogiar, que também você tem que aprender, porque uma coisa, você sente falta disso no final. Mas uma coisa que eu aprendi, ele também não sabe fazer muito isso. Talvez tenha a ver com a infância dele, sei lá. Então, hoje, você vai, é o jeito dele, pronto. Então, não tem certo e errado, mas me ajudou muito nesse processo. Então, eu acho que isso, ele sempre me desafiou muito. E é como se fosse um professor muito exigente, sabe? Um cara que sempre está exigindo os alunos, que no final vai transformando as pessoas. Então, eu acho que eu tive um ótimo professor. Ele fez você prometer que seria a última geração da Livraria Cultura na família. Você acha que isso faz parte desse jeito dele? Isso a gente concorda muito, porque eu acho que tem muito sentido. Eu tenho meu irmão, eu tenho três filhos, três filhas, e meu irmão tem quatro. Imagina a zona que ia ser se a gente quisesse colocar familiares. Essas coisas não dão certo, na minha cabeça, sabe? Já era uma baita bagunça eu, meu irmão e meu pai, quando a gente trabalhava junto. Ele falou que vocês chegaram a fazer terapia, foi todo mundo junto para a terapia. Então, nesse processo, quando entrou o fundo de investimento, quando a gente começou a decidir, porque quando uma empresa familiar, assim, os papéis, em empresa menor, os papéis se misturam demais. Você não tem quem quer o que faz o que, as coisas se misturam. Até um certo tamanho isso vai. Depois a empresa começa a crescer, essa mistura de papéis começa a dar reflexo nos níveis, nos teus subordinados. Começa a ter muito... Então, a gente precisou sentir isso. E o processo de largar a empresa, de procurar outra coisa, de trocar de papéis, é um processo doloroso. Então, a gente fez um processo que se chama constelação familiar, que foi muito interessante. É muito doido, é um negócio... Mas é muito legal e foi muito enriquecedor. Então... Porque, geralmente, as pessoas, quando começam a conhecer... Está medo não, cara. Não morde, não. Estou apoiado aqui. Estou tão pouco, estou apoiado. Até esqueci o que ia falar. Não, porque, geralmente, quando começam essas disputas familiares, no caso de vocês, vocês chegaram a perceber algum tipo de... Chegou a prejudicar vocês ou vocês tomaram essa decisão de montar um conselho, essa... Conselho de administração na empresa, antes de dar algum tipo de problema, vocês verem que isso podia atrapalhar vocês? Acho que foi tudo muito paralelo, porque a gente se associou a um fundo, quando a gente fez o fundo, teve o conselho de administração, mas aí, depois, quando teve o conselho, foi nesse período que as coisas precisam ter mais coisas mais definidas, aí você vai... Tem papéis, aí a família me escolheu para ser o... vai o presidente, o CEO da empresa, mas aí tem um processo, ele é o CEO, mas a gente quer continuar mandando. Deu tretinha? Deu tretinha? Porra. Eu não sei o que você chama de tretinha. É uma coisa... Tretinha é quebra-pau mesmo, soco na cara, cuspe, puxão de cabelo. Meu irmão deu soco na cara. Que gostoso. Na garagem do Cujo Nacional. Com meu pai, não. É. É o diabo do respeito. Pelo menos, né? Mas, cara, deu muita... A gente é mais... É uma coisa interessante, que talvez um mecanismo que a gente criou dentro da família, porque isso é importante. A gente briga para cacete. Então, ali, o que acontecia? A briga ficava na sala de reunião, não saía daquela sala. Estou dizendo, não saía, era assim, não ia para casa. Era Vegas de vocês. Porque, cara, se a gente percebesse, eu acho que isso é um mecanismo, se a coisa fosse para casa, destruía a família. Então, a gente ia, tipo, eu podia quebrar o pau com o meu irmão, podia quebrar o pau com o meu pai, cinco minutos depois, eu estava falando com ele normal. Mas, cara, isso é muito difícil, porque, por exemplo, sei lá, vou trabalhar, o cara me pega no meu trabalho e me fode. Ah, não é que diferenciar o profissional do pessoal. É a minha pessoa que está trabalhando, é outra pessoa que vai lá? Não. É muito complicado, né? Não, não é fácil. A gente criou essa sistemática que é engraçada até, que a gente leva para a vida, às vezes, com, você briga com esposa, namorada, tudo. E eu sou muito assim, às vezes, cara, eu briguei com minha mulher, não sei o quê, eu não vou parar de falar com ela, não vou ficar sem cara feia. Cinco minutos depois, acabou, acabou a briga, mudou a sua. Para você, não é? Para ela. Não, é. Lembra aquela vez que você atrasou em 1937? Do assunto. Mas é uma coisa muito particular, que eu vejo às vezes com subordinado, funcionário, até com gente, pô, meio de obra, eu lembro direitinho, a gente estava fazendo uma loja em Porto Alegre, um monte de problema, eu dei uma bronca no engenheiro da obra, tal, não sei o quê, dez anos depois, eu chamei o cara para tomar uma cerveja, o cara olhou para mim. É bipolar, é doido. O cara é louco, o cara é louco, desculpa, você acabou de acabar comigo aqui, que eu consegui tomar uma cerveja, ele falou, mas espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não invalida que você é uma pessoa legal, só porque você fez besteira aqui e tal. Então, você chama e ele paga a conta ainda, não é? Não, no caso eu paguei. É porque é isso que é legal de falar, porque todo mundo vê história, a gente viu em entrevista com você, ou qualquer outro empreendedor, e a gente sempre vê essa história, empresa familiar, pegou o filho, o neto, cresceu, vendeu, ou está milionário, só que ninguém vê isso, tem gente que deixa de se falar, briga com família, e quatro, cinco irmãos que nenhum fala um com o outro, tem um período que é difícil, é dureza mesmo, então, o máximo que puder falar isso, acho que é bem... Ah, é, porque a fotinho na capa da exame é bonita, aquele álbum de família é sempre lindo. Não tem problema falar nisso, tem momentos que você fala, putz, se afasta mesmo, quando você tem esposas, e aí você leva para casa essa tua atenção familiar, a esposa te dá uma opinião, a outra esposa te dá, do meu irmão vai dar a outra. E é difícil, porque a esposa dá uma opinião sobre o seu pai, sobre o seu irmão, que no caso é o sogro dela, o cunhado dela. Eu levei um susto, porque ele falou, a esposa dá uma opinião, outra esposa dá uma opinião, já falei, outra esposa... Ah, do irmão, ou amante dá uma opinião também, aí você vai muito mais, cara, é assim, é bem complicado, e na verdade, é um trabalho de... E aí, cada família tem, não dá para... Mas a constelação familiar ajudou muito isso, porque é um negócio assim, você começa a sentir um pouco de como é o... Aliás, aconselho, é muito legal fazer a conta, porque você começa a sentir dentro da sua família, o como o teu irmão, ou o teu pai, te vê, te enxerga, emocionalmente falando, que não é um negócio racional, e o como... Você se coloca um pouco na visão deles, e sente o que eles sentem, isso é mais legal, na constelação, se você começa... Então, você começa a... Pô, espera aí, tentar equilibrar o teu lado, o lado dele também está certo, o lado do meu pai também está certo, e aí você faz esse equilíbrio que é muito legal. Porque no dia a dia, o emocional, se você briga com alguém na mesa de jantar, você engole aquilo que você está, e sai, e a vida que segue, mas se você fizer isso na empresa, acaba prejudicando a empresa, e quem que era o mais briguento assim? Eu. Você? Porque eu ia perguntar se nessas brigas todas, já teve algum momento, ou durante a trajetória agora que você é CEO, que você fala, puta, eu vou sair antes que eu deixe de falar com o meu pai, deixe de falar com alguém, então, eu vou deixar a empresa lá, eu vou sair... Jogar a toalha. É. Eu nunca tive isso, mas meu irmão fez isso. Mas ele voltou depois. Ele voltou e saiu de novo. Hoje ele não faz parte do... Não. O corpo executivo da empresa. Ele voltou e saiu. Tá, então, hoje, familiar, se refere só você como CEO, seu pai como membro do conselho. Era a presidência do conselho, só. Mas foi tipo um sobrevivendo na selva, eles não te aguentaram? Acho que não, cara. É, mais ou menos isso. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Que signo que você é? Sou touro. Nome completo, vou fazer sua numerologia. Eu sou touro. Eu descobri que eu era touro com 32 anos de idade. Entendi. Por quê? Eu era touro com 32 anos de idade. Tem gente que descobre já na primeira namorada. Não, eu descobri só com 32, porque eu nasci no dia 20 de abril, no final do dia. Mas não abre muito não, porque ele sabe ascendente. Você fala o dia, ele sabe ascendente, sabe tudo. É, eu mancho tudo. A Marília me ensina. A Marília, é ela. Ela mora comigo, a gente é noivos. E aí, e aí, é, ela estava, ela estava, eu só fiz a pergunta porque ela estava, eu estava sentindo aqui na periférica, ela cobrando. Então, não é no meio que precisa fazer não. E, você tem três filhas. Se elas tentarem entrar na livraria, há possibilidade? Esse caminho é fechado? Eu acho que, se elas tentarem, eu não consegui, né? Não, eu não vejo, eu não tenho nada contra. Eu acho que, assim, tem que criar um sistema, tá bom, então, os filhos do meu irmão também podem entrar, a gente tem que criar um sistema de avaliação, que quem passar... E é muito difícil, né? Você falou que você tem três, seu irmão tem quatro também, é muito difícil que aqui todas ou todos queiram entrar, Mas eu acho que aí é que ele está um sistema de avaliação que cria um caminho, você vai entrar, é capaz, foi avaliada, passou pelo teste, passou pelas provas, Como sócio, agora, você tem um fundo de investimento, quer dizer, há também que passar pelo crivo deles, não a filha, no caso, mas não pode entrar como filha, tem que entrar como uma pessoa, que vai passar um processo seletivo, assim, e nesse ponto, eu entro numa questão que, a livraria cultura hoje é um exemplo de experiência de cultura, quando você vai na loja, atendimento muito, muito bom, acima da média. Esse processo está ajudando a livraria a se diferenciar nesse processo que deixa o livro um pouco em xeque para muitos, certo? Quanto pesou essa decisão? Ok, vamos investir em qualidade, em atendimento, vamos investir na experiência, porque quando o e-book começou a entrar forte, o efeito Amazon, que fez algumas notícias de quebrar e tudo mais, deu aquele frio na barriga, natural, natural, não dá para ser, não, não existiu, acho que acontece, mas, onde vocês cravaram a essa estratégia, por aqui a gente vai crescer, porque quando eles começaram a entrar, é quando vocês decolaram no crescimento, em questão de faturamento, não foi? Mais ou menos, por aí? É que tem que, vamos organizar, a Amazon compete com a gente desde 94. E vocês foram os primeiros a investir na internet também, a gente entrou em 95. Quando eu cheguei na internet, era tudo mato. Era mais ou menos isso. Então, por quê? Importar, a gente sempre trabalhou com livro importado, importar um livro da Amazon, nos Estados Unidos, é a mesma coisa que comprar, não tem imposto, não tem nada, então sempre foi muito fácil. Tinha a parte cultural, das pessoas não estarem acostumadas, mas a Amazon compete com a gente pesado, desde 94. Sempre foi um competidor que a gente, putz, tem que olhar. quando eu sempre incentivei a Amazon vir, incentivei a pretensão falar isso, eu quis que a Amazon viesse para o Brasil. Porque para a gente, como pessoa jurídica instalada no Brasil, eu prefiro um competidor aqui, com as mesmas regras, e os mesmos ecossistemas, ou a mesma falta de sistemas, e falta de infraestrutura operando aqui, do que um cara colocando lá dos Estados Unidos, colocando na TNT, chegando na tua casa, que é uma coisa difícil. E a Bia é igual para o igual, eu brinquei, eu falei, cara, eu estou jogando aqui, a gente joga num, vai num campo esburacado, cheio de problema, com a bola murcha, etc, etc, com a legislação trabalhista, com o sindicato, etc, etc, lá o cara joga, com um outro campo, ponto. Então, infelizmente no Brasil, gente, a ineficiência do sistema brasileiro, ou o Brasil, ele protege as empresas brasileiras. O Brasil é os notas de beginners, tem essa, você pega um varejista como o Walmart, que sofre no Brasil, o Carrefour até pouquíssimo atrás, sofreu a vida inteira. O Brasil é muito complicado. Então, eu falo, Amazon, vem logo para cá, que você vai sofrer como eu. A Amazon tem problemas aqui, como a gente tem, de RP, de sistemas fiscais, que os caras, às vezes, se perdem como a gente. Enquanto ele estava lá, não tinha, porque uma invoice, uma nota fiscal nos Estados Unidos, é uma folha de papel, é escuta a mão, se ele quiser. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem uma confusão muito grande no mercado que se fala de e-book e futuro do livro. O e-book, hoje, quase que provado, não posso falar que, que ele não é uma ameaça para o livro físico. Se você pegar números recentes, dos últimos dois anos, o livro físico cresce nos Estados Unidos, na Europa, e o e-book cai. Que é chato para caramba também, não é? Cara, assim, o e-book muda um pouco a experiência que você tem com aquele produto, é diferente da música e é diferente de outros meios. Você tem uma relação afetiva, de vários jeitos, você está transformando um negócio que as pessoas têm, é uma mudança mais radical na maneira de se fazer as coisas. Cara, no e-book, você não abre e vê se o livro tem imagens, tem filhos. Não tem cheiro o e-book, não tem cheiro de livro. Então, o que a gente percebe? O e-book foi, em 2007, quando a Amazon começou, ela inundou o mercado, gastou milhões de dólares, mas, mais do que vender um livro eletrônico, a Amazon quer te prender no ecossistema dela de serviço. É como a Apple faz do mesmo jeito. Então, faz sentido. E a gente tem que lembrar que o consumidor de livros é um consumidor dos mais sofisticados que tem, é um consumidor que compra todo o resto de coisas. Um consumidor de tênis não necessariamente compra um livro. Mas o consumidor de livros compra um tênis. Então, é um dos consumidores mais sofisticados. É um consumidor que transita quase em todos os níveis de consumo na cadeia do varejo. Mas, então, hoje, o que a gente percebe? E não é... Então, teve muita confusão na época, quando a Amazon lançou com a quebra da Borders, que não teve nada a ver com o e-book, e com o problema que o varejo está enfrentando. E o varejo em geral, não é o varejo de livros, que é a quantidade de lojas físicas que existem hoje no mundo não comporta mais isso. Porque a loja está aqui no nosso bolso, no celular. O mobile está fazendo uma revolução sem precedentes. Então, hoje, o varejo tem um questionamento que é... que ninguém responde isso, na verdade. Qual a quantidade de lojas físicas que vai conviver bem com a internet, que eu digo, comércio eletrônico? Entregar a experiência, que é o que o dono fala, a loja física é a experiência. Isso é caro, isso é complicado, isso não é em escala. É dificílimo fazer isso. Então, tem uma equação não resolvida no varejo e é o principal desafio do varejo. E, até você falando, é interessante falar, porque vocês vão meio que na contramão disso. A loja de vocês, o conjunto nacional, tem 4.300 metros. Se juntar as outras operações, volta em 5.000 metros. 5.000 metros, o custo de locação, de manter, e é legal um conceito que vocês desenvolveram também desse de third place que você fala, que são workshops, cursos de gastronomia, tudo isso envolvido. Isso é justamente para pegar esse gosto do cliente que é refinado, que você falou. E como é que você transforma isso? Porque no varejo, cada metro quadrado tem que dar lucro. E os cursos, na maioria, eles são de graça, então as pessoas vão, fazem um workshop, fazem lá. Como vocês mensuram esse retorno em cima desse investimento que vocês, vamos dizer, imobilizam naquele canto que não está sendo vendido nada? Eu acho que essa mensuração hoje, eu não acredito mais nessa medida que você fala do metro quadrado, eu estou olhando daqui para frente. Eu acho que a loja física, no nosso concepção, a gente tem pouca, 17 no Brasil, não é muito, mas a loja física não vai ganhar mais dinheiro. O teu e-commerce hoje é maior que a tua maior loja física? A maior loja que a gente tem disparado e a que mais cresce é a que mais ganha dinheiro. Mas, por exemplo, você acha que a preferência de um leitor comprar na loja virtual da Livreira Cultura não é muito pela experiência que ele tem no envolvimento com a marca do físico? É que você tem dois momentos. Eu acho que assim, qual que é o... Hoje o varejo físico, ele briga por uma coisa de todos os clientes que é o tempo delas. O tempo? O tempo delas. Você vai na minha loja física quando você tem tempo livre. Ponto. Então, a gente está brigando pelo tempo. Então, o que eu falo assim? Na verdade, assim, no teu tempo livre você tem que me escolher. É um baita desafio. Então, a experiência na loja tem que ser um negócio... Por que a gente abre restaurante e faz teatro? Porque assim, cara, eu tenho tempo livre e eu vou lá na cultura. Agora, eu preciso de um livro. Agora. Ou eu posso baixar, eu posso pedir pela internet que eu sempre em casa. Então, o que que... Antes, o consumidor ia na loja porque ele precisava daquele produto, ele precisava até conhecer o produto ou conhecer uma novidade na loja. Isso acabou. O consumidor vai lá e fala, putz, quero comprar o livro? Comprei, baixei, faço o que quiser. Não, eu quero passear. Vou dar uma olhada que é um ambiente que eu gosto. Pokémon na loja. Eu ia dormir nos puffs. Eu adoro aqueles puffs. Na hora do almoço era uma delícia. A gente vai para dormir. A gente vai para ler o livro e esconder no dia seguinte e para pegar no dia seguinte. É verdade. Aí você vai lá, pergunta, tem tal livro? Eu odeio a bafoca, mas olha... Aliás, já fiz na sua livragem do Iguatemi. Não, está cheio. Sabe o que acontece com a gente? Eu sou precisador normal de serviços, porque meu vendedor tem um livro. Onde está esse livro? Um viado como você escondeu. Não, mas eu... O que eu fazia? Eu me escondia. Eu também não sou tão assim, né? Eu lia. Não, estava lá, né? O que esconde? Não, os caras escondem mesmo. Mas, cara, sério, acho que é uma dúvida... Uma dúvida... Mas uma dúvida para todo mundo. Por que é que esses caras deixam as pessoas lerem de graça no espaço da livraria? Eu acho que deve ter alguma estratégia além da sua benevolência e caridade. Porque... Eu quero, porra. É, mais ou menos isso. Ah, beleza. Cara, não dá para ser... Você tem que... A livraria tem que ser espaço... Na verdade, é o seguinte, é o desafio da gente é fazer esse cara converter, né? E não virar um espaço de graça. Ao mesmo tempo que esse cliente ir nos visitar, esse cliente, hoje, com a tecnologia, você consegue aproveitar a informação que essa pessoa leva para você e transforma isso em receita, vamos dizer assim. Mas para converter, eu não colocaria puffs. Ele vai ler lá. Cara, vamos dizer assim, tudo bem, você vai todo domingo, todo dia na cultura e dormir na hora do almoço. Você criou um engajamento. É, uma água eu tomo. Então, o dia que você vai comprar um livro, você vai pensar, talvez, primeiro em mim. É, o Sérgio me deixa dormir nos puffs. Sim. Está aí a estratégia, os puffs. Coloquem puffs nos seus comércios, deixem as pessoas dormir. Cara, teve gente que encontrou a mulher da vida dele na cultura. Rolou um casamento, né? Numa loja de vocês. Isso foi exatamente gente que se conheceu dentro da livraria. A maioria dormia no puff do lado. Cara, eu estou... A gente está planejando um casamento e a gente não tinha pensado na cultura, né? Será que ele fecha um espaço ali? Vamos. Só não foi o Vinícius porque ele não lê, né? Só não foi você porque você não lê, né? Exatamente. Eu sou analfabeto. Essa questão da leitura também, no Brasil é mais complicado, não somente pela infraestrutura, mas pela cultura de livro aqui, comparado com outros países, você tem, às vezes, 1.7 livros por ano que as pessoas acabam lendo. Estados Unidos, Inglaterra, França, a média são de 5 livros. França acho que é 7, Estados Unidos de perto disso. Os argentinos leem mais que a gente, né? É uma merda essa pauta. É por isso que eu não leio. Os argentinos são 4, se eu não me engano. Cara, e fazem tudo o que eles fazem, né? É impressionante. Com tanto livro, estão lendo coisa errada. E essa cultura, você ainda tem que ter essa preferência de brigar no mercado, está cada vez... Porque agora... Perdão, deixa eu contextualizar. Antes, você brigava com a televisão. O cara lia ou o cara assistia a TV. Hoje, você briga com o Pokémon, hoje, você briga com a rede social, hoje, você briga com a televisão, com o Netflix. E o livro se tornou, não vou dizer o menos atrativo, vamos dizer assim, no caso de interação, entendeu? Hoje, tudo está se levando para a interação. O máximo que você podia fazer é quando você abriu o livro, eu adorava, e passava o pinguim assim. O que é o pinguim? É o pinguim que saltava, assim. E hoje está mudando muito isso, né? Na verdade, é o seguinte, a gente, o mundo recente, ele criou um monte de atração, vamos dizer assim, para a gente do que fazer. Eu brinco, até eu, antes eu chegava em casa, antes dos mil, eu li o livro. Hoje, tem esses malditos seriados, você vicia, né? Então, você não lê. Não assisto. Tem, é hipnose. É tipo a galinha pintadinha, tem pontos hipnóticos, tem pontos hipnóticos. Sim, é isso aí. Então, você fala, o problema é que não esqueceram de ficar um dia. Continua tendo 24 horas, você tem um monte de coisa para fazer. Então, o que acontece? As pessoas continuam lendo, mas elas se dedicam, talvez, menos tempo à leitura, porque existem mais opções. Você continua jantando com a família. Outro dia, houve um estudo de quanto tempo as pessoas estão passando menos em uma mesa por causa dessas coisas. Você continua, às vezes, você fala menos com as pessoas. Então, tudo isso está influenciando o modo de vida da gente se interagir. Isso tem reflexo sobre o livro? Tem, tem reflexo sobre tudo que a gente faz, não é só sobre o livro. Tem reflexo no contato familiar. Você pega a gente em casa que não se fala pessoalmente, só por WhatsApp, na mesma casa. A frase assim, a gente nunca esteve tão conectado e tão sozinho, né? Exatamente. A solidão acompanhada. Isso não é para o livro. O Fafo Pires, 2016. Mas isso não é para o livro, isso é para tudo. E agora falando um pouco também sobre a trajetória da Livraria Cultura, hoje é um feito, é um dos principais nomes, mas muita coisa deu errado no meio do caminho. Fundada em 47, se não me engano, não, em 47 foi isso. 47. A pauta está certa agora. E assim, fundada em 47, hoje nós estamos em 2016, mais de 60 anos. O que pouca gente sabe também são os tropeços que teve ao longo do caminho. Por exemplo, teve duas lojas abertas que não deram certo, não perto da São Bento. Isso foi lá atrás, ele não trabalhava. Teve recente, a gente abriu uma na antiga das Lu, que não deu certo, fechou. A gente abriu um modelo no Fashion Mall, que era uma loja muito grande, a gente reduziu. Quais foram os principais erros se você olhando para trás assim, putz, aqui eu caguei? O da das Lu é que deve ter uma cabeça de burro enterrada naquele terreno lá. Ou você vai para a cadeia ou você quebra, não tem muito escapatório. Deve ser mesmo. O negócio ali é mal de suado. Eu brinco com a gente, 90% do que eu faço, acho que eu erro, 10% eu acerto. É muito tentativa e erro. É muito complicado você dizer que você tem uma fórmula para varejo. Eu acho que a gente errou muito na maneira, a gente dobrou de tamanho de 2010 para 2014. É muito legal isso. e aí você tem um modelo que você acha que você vai replicar e funcionar. É um ledo engano. Esse modelo, ele tem uma inversão. Você cresce até um ponto e depois esse modelo que te fez crescer, ele para de funcionar. É muito louco isso. Ele te engole. É verdade. E você vira uma empresa burocrática, você vira uma empresa confusa e a gente passou por isso. Escala é difícil, não é? Escala é muito complicado. Competitividade. Porque a gente é uma empresa, vai, familiar, controlada por três pessoas, vai. onde tudo passava pela gente, onde a gente conseguia controlar e estar junto. A gente sempre foi muito, muito, não de escritório, de balcão, está na loja, eu cresci, eu vivo nas lojas, eu não fico, eu não sou uma pessoa que fica, traz uma cadeira achando que acontece ali. Eu sou um cara que, putz, o meu pessoal de sistemas faz alguma coisa, eu vou testar, eu vou testar como cliente. Então, a gente sempre foi muito... A gente cresceu com uma empresa que teve que se profissionalizar rápido por causa desse crescimento, teve que contratar muita gente e nesse processo a gente se perdeu muito. Nesse processo de escalar e contratar muita gente, isso aqui é uma água, você quiser beber? Nesse processo de escalar, vocês pensaram em algum momento talvez fosse mais fácil franquear, que vocês não assumiriam alguns riscos, só o da marca? Não, franquear não, porque o nosso modelo, a gente, desde muito tempo atrás, a gente sempre pensou com a internet, essas coisas todas, que um cliente é único e você tem que poder transitar entre as duas empresas e esse cliente tem que poder transitar. se você franqueia tudo, você cria empresas diferentes, isso aí fica muito complicado. Mas voltando um pouquinho do erro, essas coisas, então, a gente profissionalizou a empresa, então, o que a gente aconteceu? O nosso processo de crescimento fez a gente perder qualidade, fez a gente perder o controle de muita coisa, fez a gente perder a identidade, o DNA da empresa. Então, chegou uma hora que a gente falou, para, para de crescer, para de, começa a fazer, volta para o básico, refaz o que você tem que fazer, menos é mais, diminui o número de executivos, diminui um monte de coisa, e agora eu estou me divertindo com isso, porque foi um negócio de um aprendizado muito difícil, mas foi um erro muito legal de ser aprendido, porque assim, não é fácil crescer, não é fácil, aliás, no crescimento é muito fácil você perder, tudo aquilo que te levou ao sucesso é muito fácil você perder, tem que tomar um cuidado gigantesco. E esse crescimento foi antes, depois do fundo, como que foi? Porque geralmente, o fundo ele entra, não somente seja para ver equity, para entrar e vender a participação, seja de longo prazo, mas eles querem crescimento, eles querem organizar a casa, eles querem crescimento, eles veem muito aquele trimestral ali, muitos não se ligam nesse negócio de cultura. Foi junto, mas, assim, o nosso sócio é muito, é um sócio que a gente tem um relacionamento sensacional, então, não foi um fundo que a gente, qualquer coisa que a gente fez durante esse crescimento foi em desacordo, não, o fundo, a gente está fazendo o que o fundo quer, não, a gente queria. e um fundo que, que sempre fazia um contraponto para a gente, com uma inteligência diferente da inteligência que a gente tem, nós, os donos, sempre o fundo foi muito legal, e o fundo, em certo momento, foi assim, meu, para, vocês estão loucos, não vai dar certo, e eu não, eu, de novo, incendiário, eu falei, que parar o cacete, essa crise que a gente está vendo, o fundo, em 2013, a gente começou com, já vinha um cenário difícil em 2015, 2016, isso em 2013, o fundo falava, vamos cancelar os contratos que a gente tem de abertura de loja em 15, 16, vai ser difícil, e eu falava, não, vamos fazer, aí foi briga mesmo, eu querendo fazer, e eles não. Eu não estou louco, eu sou louco, e aí hoje eu dou, graças a Deus, que eu fui voto vencido, que os caras estavam certos, porque senão a gente ia estar ferrado. E o fundo, ia fazer se tomar no fundo mesmo, ia ser bem lá no fundo. Sérgio, e quando você pega os seus concorrentes, você vê a livraria, a Siciliano, foi comprada pela Saraiva, você tem a FENAC, que é francesa, e elas se posicionaram de uma maneira diferente da livraria cultura. Você entra em uma loja dessa, você vê televisão, você vê celular, você vê... O livro está até escondido ali. A porra toda. Assim, números da FENAC, acho que se não me engano, 60% vende eletroeletrônicos, não é associado a 7, 8%. 78. Quer dizer, livro virou um negócio pequeno. Não coçou para a livraria cultura e ir por esse caminho também? Porque hoje você não trabalha com um muito forte, com o eletroeletrônico, como essas se posicionaram. Coçou. Obviamente, você olha e fala assim, putz, vou entrar nesse segmento. Mas quando você olha, está bom, vou entrar nesse segmento. E o que esse cara está fazendo com isso? Está ganhando dinheiro? E aí você olha um pouco mais... Não, não ganha. Aí você começa a olhar o número de outros, concorrentes e tal. É um mercado com quem eu vou concorrer. Eu vou pegar exemplos, sai um pouco disso, vai. Video on demand. Um concorrente meu entrou no segmento. E-book, quando a gente entrou. Quando você olha o mercado, faz todo sentido entrar em video on demand? Faz. Aí eu comecei, você faz lá o SWOT. Quem é teu concorrente? Apple. Netflix. Vistinhos são grandes. Telefônica aqui no Brasil, com o Now, etc., sei lá quem. E eu? Aí quando você faz... Eu podia ter investido, como o meu concorrente investiu, em video on demand, só que esse cara não tem como dar certo. E-book. Eu fiz a minha plataforma em 2002, depois a gente cancelou, porque não vendia nada. A gente voltou em 2010, depois que a Amazon tinha voltado. desenvolveu a nossa plataforma. Eu falei, cara, não adianta eu desenvolver a minha plataforma se eu for competir com uma Amazon, com uma Apple, com um Google. Eu tenho que fazer algo... O que a gente fez? Você se associou com um cara, um japonês maluco, que tem dinheiro para gastar para fazer isso. Porque eu não vou fazer. Então, eu acho que o eletroeletrônico foi um pouco dessa... Espera aí, quem sou eu? Livraria Cultura. Eu posso vender eletroeletrônico? Eu não posso. A gente vende um pouquinho lá de caixinha de som, fone de ouvido. Mas, cara, eu vou concorrer com o Plasma, com o Casa de Bahia, com o Magazine Luiza, eu não vou fazer dinheiro com isso. E é o problema que, desculpa, meus dois concorrentes que fazem isso, tem. Tanto é que eles estão diminuindo, porque não se faz dinheiro, você perde dinheiro e ganha problema. E outra, você não tem diferencial. Então, coçou, coçou. Mas, quando você começa a avaliar friamente, não porque o outro está fazendo, mas porque você tem... Onde eu vou me diferenciar? É por isso que a gente não tomou esse caminho. Porque, legal, vamos fazer? Vamos, vamos ver televisão. Vamos olhar a cadeia, vamos olhar. Você vê o que o cara está fazendo no final do dia, não está ganhando dinheiro. E a nossa sorte é que na Saraiva, que é o nosso concorrente, e a Fina, que também tem alguns números, eles são abertos. Então, a gente tem os números. Então, você vê que o cara não ganha dinheiro. Então, apostar no DNA foi na área escura nesse ponto. Foi. E qual que você vê que é o caminho, assim? Porque está caminhando, todas as lojas estão caminhando para esse modelo, de você entrar e você ter experiência, seja curso, seja o que for que você vai fazer lá dentro. Você não vai chegar e olhar um livro na prateleira. Então, você vê isso tomando mais espaço dentro da loja? Como que é? Esses eventos são, na verdade, tudo para atrair público. Eu brinco que hoje... Eu vejo cada vez mais a experiência, por isso que a gente livrou restaurante, a gente está com outros planos agora de experiência. Mas você atrai o público para consolidar a marca, não necessariamente para ele comprar o produto lá. Sim, não, ele vai comprar também. E outra, o que eu vejo de valor hoje, no ponto de venda físico, é que você consegue gerar engajamento com o cliente. A gente tem acordo agora com a Disney, com a Lego, levando essas coisas diferentes. Temos alguns planos aí de expansão de gamas de produtos, que todos voltados para a área cultural e da experiência. Mas o que eu acho? Eu vou pegar um exemplo, como eu vejo oportunidade, como eu vejo o varejo mais para frente. A indústria, o modelo tradicional de negócio, a indústria não conhece o que acontece no ponto de venda. A indústria quer conhecer, abre uma loja de conceito, abre essas coisas, mas isso tem acontecido muito. O varejo é muito rico. E os varejistas, em geral, não capturam esses dados do que as pessoas fazem nas lojas, e agora com a riqueza de dados do online. Então, o varejo hoje, o que quiser, ele tem muita inteligência. Ele pode compartilhar e tirar fruto disso com a indústria, que a indústria não conhece. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando serviços de inteligência, inteligência das informações que a gente tem nas nossas lojas e vendendo para os nossos fornecedores. Malandrinho, não? Que espertalhão. A gente criou um produto, chama Cultura Insight, que é um produto de inteligência para fornecedor, para editora e tal, e está crescendo. Agora, a gente já foi chamado por algumas editoras para prestar consultoria para eles se posicionarem no lançamento, porque hoje, para todo mundo está mais difícil. E eu preciso também da editora me ajudando a gerir as lojas. O que esse Cultura Insight faz? Na verdade, é um portal de inteligência, onde a editora, se a Companhia das Letras quiser saber o que está acontecendo em loja a loja, quem está comprando, que tipo de cliente, qual perfil, com que preço, que produto vai ter ruptura, que não produto, ele sabe, ele me ajuda a montar a loja, porque eu digo que o desafio da loja física hoje é produto certo, na hora certa, com preço certo. A gente desenvolveu sistemas hoje, a gente está há quatro anos desenvolvendo isso, que talvez seja inédito no Brasil no varejo físico. A gente já tem sistema de precificação, a precificação dinâmica que acontece na internet, a gente levou para a loja física. Então, hoje, os preços das lojas mudam de minuto em minuto. Aí tem sistemas que testam coisas, tem sistemas que fazem outra coisa. A gente fez, no mês passado, 70 mil precificações um a um, por cliente, como teste, e a gente teve um índice de conversão disso, porque como é que eu aviso o cliente? Quando você chega na loja, você fala com o vendedor, o vendedor entra lá no teu CPF, e se você deu o seu CPF, porque às vezes você pergunta uma pergunta e nem fala, e eu te aviso, olha, tem um preço especial aqui para você, tem esses produtos, estão aqui com um preço que é só para você, se você for consultar ali, não está nada com você. A gente fez, a gente teve uma conversão em torno de 2,7%, que é alto, e esse cliente com precificação especial, ele quadruplicou o número de índices na cesta dele, e o ticket médio dele aumentou 100%. Então, a gente está fazendo isso, é um sistema extremamente parrudo, e agora que a gente vai começar a brincar com o mobile, que eu costumo dizer que muito varejista, ele faz primeiro o mobile antes do sistema. O varejista gosta de fazer isso, fazer para aparecer na imprensa, coisa legal, ele faz o app, não sei o quê, não faz nada. Eu já fiz isso, já fiz 32 apps, não deu nenhum resultado. 32 apps? A gente já fez 32, todos deram errado. Mas vai para 33? Não, agora eu vou para 33, mas calma, agora eu me preparei antes. Estruturadinho. Dizem que 33 é o número, não é? Dizem, dizem. Tem um amigo meu, de 2016 anos atrás, meu amigo, 33 não foi um bom número para ele, não. Mas no Gabriel Jesus está funcionando. O negócio legal que você falou também foi da Companhia das Letras, que vocês têm uma parceria com eles, junto com a Record, Instituto Moreira Salles também. É como se fosse uma licença, como você licencia o nome? Na verdade, a gente não tem mais essa parceria, a gente fazia uma loja Companhia das Letras. Então, hoje, onde a nossa loja geek era uma loja Companhia das Letras, que a gente operava para eles, pagavam um FII, vamos dizer assim, e a gente operava para eles, era um showroom deles o ano inteiro. A gente queria brincar que era a Bienal do Livro o ano inteiro, sabe? Com as principais editoras. Com a Companhia das Letras deu muito certo, com outras editoras que a gente fez não deu tanto certo, não teve tanta pegada. Foi um teste, foi muito legal, mas hoje a gente não faz mais isso. Deixa eu ter uma dúvida, uma curiosidade mesmo do modelo de negócio. Os livros que estão lá, eles são consignados, assim, mensalmente, você só paga o que vendeu, ou você compra, deixa lá, e aí, se não vendeu, deixa lá? Parte sim, parte não, depende da editora, depende, o livro importado não tem consignação, por exemplo. Hoje, a maioria, não é gostoso trabalhar com consignação, porque é um trabalho insano, burocrático, não vou entrar em detalhes, mas é muita burocracia. O problema é que hoje, se você erra na compra, o custo de financiar o estoque parado está muito alto. Então, a gente, todo mundo está indo para consignação para tentar, na verdade, você vira quase que o depósito da editora, na sua livraria, se vendeu, você paga, se não vendeu, você não paga. Entendi. Mas é um trabalho do cão, não é gostoso trabalhar desse jeito, mas devido às circunstâncias brasileiras, a gente tem trabalhado mais, mas hoje, vou dizer que 70% é consignado, 30% é comprado. Você lê muito, Sérgio? Não. Cara de ferreiro, espeto de pau? Não, depende do que você chama de ler muito, eu acho que eu leio um livro por mês, vai. Na minha... Pô! É, é, vou te falar que meus amigos lêem... Você lê um pouco menos que eu. Eu acho que eu li essa quantidade na minha vida. Como eu conheço, estou nesse mercado, tem gente que lê três, quatro livros por semana. E assim, isso é uma coisa que veio desde criança, porque essa é onde eu queria chegar. Você teve uma base cultural, imagino que muito acima da média, quando você era criança e tudo mais. O que você sente diferente da sua geração, para as suas filhas, para os seus colegas de época? Eu tenho... A maioria dos meus amigos lê muito pouco. É? Ah, eu tenho amigos que, juro por Deus, o último livro que ele leu foi A Bolsa Amarela, que ele leu no ginásio. Olha que beleza. Esse livro, A Bolsa Amarela. É que você... Dá um livro para ele. Não, mas não vai ler. Dá Kéfera. Todo mundo gosta. Ah, deve ser legal. Christian Figueiredo, faz bom sucesso. Sim, mas eu não me julgo que eu leio muito, eu troco muito de livro, então tem horas que tem... Eu começo a ler um, paro, leio outro, então eu estou sempre lendo alguma coisa. O livro ou o e-book? Eu leio mais livro. O e-book é só se eu estou indo viajar e não estou a fim de carregar, e não sei o que eu vou ler. O que você está lendo agora? Eu estou lendo aquele Rápido e Devagar do Prêmio Nobel de Economia, que é sensacional. Eu tinha parado de ler, voltei. É muito bom mesmo. É muito legal. É Rápido e Devagar? Eu sempre... O título eu sempre... Eu estou lendo também, aí é um policial, que é o quarto da série da trilogia do Stig Larsson. Já assistiu? Já leu? Eu acho muito bom esse livro, Os Quintos de Cinza. Não. Eu ia perguntar se o Rápido e Devagar ficava na mesma estante do Kama Sutra. Minha mulher adorou Os Quintos de Cinzas, eu vi o filme com ela, mas eu não tinha saco de livro, mas eu deveria ler, sei lá. E as suas filhas, você incentiva ou você já vê uma grande diferença da... Incentivo. Elas... Fim de semana, quando eu vou visitar as lojas, eu levo elas e... Óbvio que elas querem comprar um monte de coisa, mas eu só compro quando é livro. Elas adoram e tal. Então, sempre... Elas adoram. Gostam de filme também, viram muita coisa, eu gosto de tudo, mas elas amam... O programa de livraria é muito gostoso, elas gostam. O Dan Stubber era... Era uma Eva Hertz, era um dos... Ele é o curador, vai, do tipo. Curador, ainda é. Bom, vamos abrir para a plateia? Pergunta? Alguém tem pergunta? Bastante gente. Deixa eu levá-la. Nossa, não consigo... Leva? Não consigo nem contar, eu vou também, vamos lá. Eu não estou fazendo nada aqui mesmo, deixa eu levantar para levar o microfone. Me deu um nó aqui. Vamos lá. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu sou o Gabriel. Eu queria saber sobre o programa de... Você tem um programa de fidelização, que antes tinha uma pontuação que dava algum tipo de desconto, só que agora eu acho que mudou há pouco tempo. Há pouco não, já há algum tempo. Mudou em janeiro desse ano. É, então. E agora eu não vejo tanto benefício no programa. Mas não tem mesmo. É isso. Eu queria se... Ele pegou, tipo, para saque, não é? Ele veio na fonte. Eu acho que agora é nada. E aí eu queria saber se existe um pensamento de no futuro ter esse programa de fidelização de novo ou não. E a outra pergunta seria sobre como é feita a curadoria de livros que é enviado pelos meios, por e-mail, para as pessoas, porque, para mim, ainda é um pouco difícil a curadoria como vem. Mas parabéns e obrigado. Você falou de coisas... Primeiro, por que a gente criou o programa de fidelização? Primeiro, como conceito, eu não acredito que ninguém é fiel a ninguém. Principalmente é uma empresa. Na verdade, as pessoas trabalham com benefícios tangíveis, etc., etc. A gente criou uma... Isso lá em 2001, acho, esse programa, por um motivo único. Eu tinha que identificar os clientes que passavam das nossas lojas. Como é que eu identificava? Dava um desconto, dava um pontinho. Ponto. Então, para fazer parte do programa, para ter um desconto, o programa ponto, eu tinha que ter o CPF dessa pessoa, e aí eu passei a identificar todas as compras que estavam acontecendo nas lojas, porque, senão, o cara entrava e ia embora, eu não sabia quem ele era. Então, isso foi um dos primeiros motivos que a gente criou. O programa de fidelização, ele começa a... Ele vai crescendo, ele começa... É uma bola de neve, ele começa a custar muito caro, ele começa a ter problemas que você não consegue prever quando você desenha ele. O que aconteceu agora no mundo? Quer dizer, todo mundo se identifica pelo CPF, tem uma venda online também que se identifica. Então, você dá pontos para uma pessoa que não sabe, e o que a gente começou a perceber? Ninguém sabe regras de... Você ganha um pontinho e tal, aí começamos a discutir, bom, é melhor ser eficiente, mais agressivo em preço, e ter uma política mais inteligente de preço, ou ficar dando ponto que te vira um passivo, que esses pontos, enquanto não vencem, aparecem o teu balanço. Tem boa discussão nesse sentido. Então, dentro do nosso conselho, eu sempre fui supercriticado, porque os caras falaram, o senhor não fideliza ninguém, e você está gastando dinheiro à toa. Chegou uma hora que a gente falou, pô, vamos fazer um teste, vamos cancelar, porque eu não preciso mais para identificar os clientes, e ver o que acontece, não aconteceu nada. Então, assim, hoje eu não sei se ele é importante. É óbvio que quando você dá desconto, benefício, então, o que eu prefiro fazer? Trabalhar com você, nesse aprendizado, que a gente está trabalhando há quatro anos, e num um a um, do que olhar e dar uma pontuação geral que vira um problema para mim, e que, quando é que ele resgatava? Você ia no nosso caixa e tinha lá um crédito para você, mas você estava lá comprando sem saber do crédito. Então, a gente está gastando dinheiro à toa. Falando de e-mail, marketing, segmentação, essas coisas. O que a gente está vendo hoje? Isso é um negócio super difícil, porque, assim, para eu acertar o que você quer, eu consigo fazer previsão do que você quer, consigo saber o que você gosta, tudo. Só que a grande maioria dos mercadorias que eu vendo, eu preciso ter, não só acertar o que você quer, mas eu tenho um momento. Você pode gostar de Senhor dos Anéis. Mas, cara, se você não tiver tempo para ler o Senhor dos Anéis, quer uma bagatela, um tijolo, você não vai comprar. Então, qual é o momento certo disso? O que a gente tem percebido agora? A gente tem usado toda a parte de curadoria, eu não acredito mais em curadoria, do jeito que a gente conheceu no passado, essas coisas estão sendo feitas por algoritmo, essas coisas todas. Vou pegar dados recentes. A gente tem hoje, perto de 200 tipos de segmentação que a gente fez com algoritmos, coisas super bem estruturadas, não que todas sejam certas, mas, por exemplo, a nossa receita de e-mail marketing começou a cair. Quanto mais, o que a gente percebeu, quanto mais personalizado é, menos retorno você tem. Então, a gente voltou a massificar um pouco o e-mail, aí um cara mais crítico fala, pô, mas esse e-mail não serve muito para mim, mas a gente tem mais retorno. Então, a gente tem que descobrir qual é o nível de personalização versus a massificação que a gente, qual é o momento ideal disso. E aí tem a questão do, você consegue medir muito isso por e-mail marketing. Nosso desafio agora é que entra a parte do mobile, quer dizer, quando eu estiver falando com um app mobile preparado e tudo, eu vou ter muito mais precisão e resposta, porque o meu marketing pode ficar no espanhol, o cara não olha. Com o mobile, eu consigo fazer a personalização e consigo ver a relevância disso, e consigo medir mais. Então, a gente está se preparando para acertar melhor do que você está falando, porque hoje eu decepciono mesmo. Mas, do nosso lado, quando a gente segmenta a música muito, não tem retorno, quando eu vou para a massificação, tem retorno. Então, eu fico no meio do caminho. O certo é fazer personalizado, mas não dá retorno. E você começa a diminuir muito também o número de pessoas que são impactadas. Então, você faz a segmentação correta, interessa para aquele público, mas a maioria não vê o e-mail. Aí, o que acontece? Se segmenta muito, aí é um outro problema técnico, vocês devem saber. Eu começo a ter mais altas taxas, a bounce rate do e-mail, sabe? Quanto maior aumenta a sua taxa, o que acontece com os programas de blacklist, spam, seu e-mail começa a perder credibilidade. Então, é um negócio muito louco. Você segmenta muito, você vai mandar muitos tipos de e-mail, a sua eficiência cai, porque você está mandando para 50 pessoas, se cinco lerem e comprarem, para você está com um retorno super legal. Mas, no geral, você está tirando eficiência do seu e-mail marketing, e você, como empresa, passa a ser menos confiável, vai ter o seu e-mail que começa a ser barrado em mais lugares. Então, é um problema bem complexo. Com o aplicativo, você conseguir fazer isso bem, porque qual é a nossa ideia do aplicativo? lidar com as pessoas que eu falei do mobile? Você tem a sua loja, você está aqui perto, na região da Paulista, eu vou avisar, olha, teu livro está lá pelo preço especial para você, tem estoque, tudo, vai lá retirar, ou senão você compra online. E aí eu consigo segmentar para você, eu tenho o endereço, e sei o que você está fazendo, porque no mobile você mede muito. Então, o desafio está agora, conseguir fazer isso, de você pegar e dizer para o cara, pode ir na minha loja, tem o estoque tal, tem o livro tal, porque a segmentação no e-mail, somente que é o nosso principal meio de comunicação e é mais barato, ela prejudica as campanhas, as outras campanhas, e aí é um negócio bem complexo. Cara, que encrenque, você nunca pensou em vender coco na praia? É mais barato, mais fácil, assim, gelado, R$ 5,00. Mas aí sem emoção. Mais uma pergunta aqui. Oi, sou o Rafael, boa noite, tudo bem? Você falou que aos sábados você vai às lojas, você falou que gosta muito de estar na loja também. Quantas horas do seu dia você dedica ao trabalho e quantos dias por semana? Eu não faço muitas dessas contas, mas porque eu não desligo mesmo nas férias, eu viajo ligado. Eu chego no trabalho às 7h, 7h15 da manhã e saio, se eu estou lá no escritório, 8h, 8h30 todos os dias, de segunda a sexta, sábado ou domingo, um desses dois dias eu passo em uma das lojas. Mas eu não sei, acho que é isso que eu me dedico, eu não tenho muito, eu adoro o que eu faço, então, não sinto essa necessidade, putz, eu preciso desligar, preciso estar fora, eu estou de férias, então, cara, a parte da minha vida, as coisas se complementam, então, eu gosto do que eu faço, eu separo bem, eu sei como descansar, eu sou um pouco disciplinado, então, eu tenho o meu tempo com a minha família, com as filhas, levo todo dia na escola de manhã, quase todo dia, e é isso, cara, na verdade, eu durmo pouco, então, eu tenho essa vantagem, eu sou muito ruim para sono. Você é um cara estressado, no dia a dia? Os irmãos que eu digo, não é meu irmão? Eu acho que, cara, acho que sim, não sei, sim, não, depende do momento, mas, no geral, eu sou mais estressado, sim. Mais estressado. O que você faz fora, quando você não está trabalhando, esporte, alguma coisa, ler não vale também, não? Cara, eu tenho, eu faço, eu faço ginástica, cinco vezes por semana, assim, eu tenho um esporte que eu amo, que é o meu, literalmente, o meu escape, que é esqui na neve, porque quando eu estou lá, você não consegue pensar em nada, um dia de esqui, para mim, é um dia que você não pensou em nada, porque não dá para pensar em nada quando você está esquiando, então, é um dia que me, então, e eu tenho o privilégio de conseguir fazer isso com certa frequência, eu tenho um apartamento no Chile, então, eu faço loucura de pegar o avião sexta-noite e voltar domingo à noite. Pô, eu podia marcar de ir um dia, todo mundo junto, eu não sei esquiar, mas eu aprendo rápido as coisas. Ah, não? Minha mãe sempre disse. Então, é o esporte que eu peguei para mim, então, eu trabalho o ano inteiro para ter isso, graças a Deus, minha mulher também entende que isso é um negócio super importante para mim, então, eu tenho esse escape, e o meu esporte em cima disso, amanhã, eu tenho, seis horas da manhã, eu comecei a fazer trampolim acrobático por causa do esqui, fico pulando, seis horas da manhã, eu vou lá para uma academia, comecei há duas semanas, sensacional esse troço, todo me divirtindo para a casa. Como que é? Uma aula? Não, é uma academia que tem aquelas camas elásticas gigantes, você fica pulando uma hora e meia lá, é bem legal. Cara, é às seis da manhã, quatro e seis. Estou estressado, cara. Seis da manhã, fica pulando uma hora, cara. É muito gostoso. Então, eu durmo pouco. Cara, isso me incentiva tanto a ganhar dinheiro, que eu, quando estou estressado, eu vou no boteco, mato a garrafa de 50, eu acordo com o cachorro lambendo minha cara. Não, o cara não, eu vou andar de esqui, que maravilha. Cara, mas eu falo, eu bebo, cara, eu bebo para cacete, faço, puta, não tem erro, eu não vou ficar, sabe, é gostoso, também tomo porre no esqui, esquio bêbado. Cara, eu não estou brincando, gente, eu já esquiei muito bêbado, que eu não lembro nada. É muito seguro. Entendeu? Cara, a gente precisa marcar esse estilo, cara. Vai ser demais. Se eu filmi no meu celular, você vai gostar. Beleza. Quer mais? A gente vai fazer a pergunta ali. Boa noite, tudo bem? Nossa, meu nome é Luiz, você falou muito do offline, do online, da diferença de um para o outro, o caminho foi, obrigatoriamente offline, depois para o online, você falou que o online é hoje a sua maior loja, com maior dinheiro, maior retorno. Se fosse o inverso, como se você tivesse começado no online, seria para o offline? Sim, como engajamento de marca. É o que é acontecendo com outras empresas, lá fora, você tem a loja física, se eu sei, e aí, para mim, o varejo, a loja física vai ser um ponto de engajamento de marca, de engajamento com o cliente, onde ele vai interagir com a sua marca de uma maneira diferente, e eu acredito nisso. O que eu não acredito é, se não adianta ter mil lojas, que você vai achar que você vai fazer isso, não vai acontecer. Então, eu iria para o offline, sim, com uma maneira muito diferente, até para testar o que a Amazon está fazendo, o que outras, outras, outras empresas estão fazendo, o que a Apple fez, o que a Samsung faz com as lojas delas, o Samsung conceito, todo mundo está, a indústria tem que ir para o varejo, por engajamento de marca, e o online também. Obrigado. Parabéns pela sua autenticidade, interessante isso. Eu queria fazer uma apoderação, você falou da sua avó, uma referência boa, mas não tem mulheres aqui para se defenderem das piadinhas iniciais, então seria bom que trouxessem nas próximas palestras, que a gente tivesse nos próximos encontros. Apesar de que eu sei que foi apenas brincadeira, mas faz falta, eu acho. A mulher é interessante. Eu vi uma entrevista do seu pai, há alguns anos atrás, e ele falou muito dessa questão do crescer, e o quanto ele batia de frente com vocês. E a questão também do atendimento, como que ele fazia, questão que você entrasse na loja, que um atendente, ele soubesse exatamente sobre aquele livro que o cliente estava procurando. e isso era um diferencial. E até hoje, a gente fala de livrarias, eu acho que vem na mente das pessoas, cultura. As outras, realmente, elas entram, mas foi como essa... Nós vimos, né, que passou para outros ramos, e isso perdeu um pouco a identidade. A gente hoje está falando online, offline, como poderia manter essa qualidade desse atendimento, esse diferencial na questão do online e o offline, se vocês continuam, vocês pararam 17 lojas, foi isso? Físicas. E isso foi uma estratégia, parece que seu pai fazia muita questão disso. Eu não sei. A gente parou 17 porque, na verdade, parte foi daquela reorganização que eu falei, de organizar a empresa, parte foi porque a rotatividade no varejo, ela é alta por si só, você não tem... Se você quer uma pessoa que te atenda desse jeito, que conheça o produto, que saiba conversar sobre diversos assuntos culturalmente falando, você precisa de um cara bem informado, você precisa de um cara que fale mais de uma língua, esse cara não estudou para... Ah, eu quero ser vendedor da livraria de cultura. Ele pode até estar na livraria de cultura, ele gostar de lá, mas ele estava lá por um tempo. A gente não... A cultura não perde empregados ou funcionários para outros concorrentes, a gente perde para a profissão que ele escolheu. E trabalhar no varejo com a lei de trabalhistas que a gente tem é extremamente desagradável, porque você abandona o seu feriado, você abandona o seu... Então, a rotatividade é alta. Se a rotatividade é alta, você tem um problema para repor aqueles bons funcionários que você vai perder, com certeza. Imagina isso num processo de expansão. O que a gente começou? A gente não conseguia repor o que eu estava perdendo numa loja que já existia, e não conseguia nem completar de uma loja que eu estava construindo. Virou uma confusão geral. Então, você se perde, porque você não forma a gente nessa velocidade. Então, o que a gente tomou? Espera aí. Vamos cuidar do que a gente já tem, do que vai expandindo, porque o online vai crescendo, você não precisa desse vendedor. Então, hoje a gente está muito focado, óbvio, irão existir oportunidades para as mais lojas, mas esse contato que você tem na loja, de conversar de igual para igual com o vendedor, não para... O vendedor não conhece mais do que o cliente. O cliente conhece mais. O especialista é o cliente. Mas, quando você tem uma conversa boa, uma interação legal com o vendedor que sabe conversar, que sabe sugerir alguma coisa, isso é importantíssimo. É aí que cria o engajamento com a marca e tal. Isso, para a gente, é um garimpo. Não é fácil achar essa pessoa. E, quando você acha essa pessoa que é fantástica, em seis meses, sete meses, você perdeu essa pessoa, porque ele vai voltar para a profissão dela. Então, esse é o desafio da gente. Então, na verdade, nós não temos, nós, cultura, capacidade de formar a gente rápida. Deve ter outras empresas. E, quando você quer crescer rápido, às vezes, como outras empresas, às vezes, não conseguem formar. Então, todo mundo quer bom atendimento. Só que bom atendimento exige treinamento, exige ficar em cima, exige processo forte, exige política de consequência. O que eu chamo de política de consequência? Você não pode ter em uma loja um vendedor que atende muito bem e o outro que atende mal e você deixar aquilo lá, sem punição, porque, senão, o vendedor que atende muito menos se esforça, ele é desestimulado. É muito difícil controlar tudo isso. Então, essa é a nossa dificuldade. E, se você quer ter 200 lojas, tudo, você não vai ter isso, porque não existe gente para trabalhar no varejo hoje. Então, a nossa decisão foi baseada simplesmente na incapacidade que a gente tem de formar as pessoas e de querer manter esse bom atendimento. Então, a gente quer manter, por isso que a gente vai mais devagar em uma loja física e vamos rápido no online. Obrigada. Vamos para a última? Oi. Vai chegando o final assim, vai me dando vontade de cantar. Boa noite. Meu nome é José Otávio. Você tocou num ponto interessante da saturação do varejo físico e de como é que isso vai ser reinventado daqui para frente. Algumas opiniões, tendências, têm a ver com a experiência que o cliente vai para ter na loja física, que isso gera engajamento de marca e tudo mais. Eu queria saber um pouco mais sobre workshops, atividades, etc., que vocês fazem nas lojas de vocês. Se isso é tudo uma gestão própria, vocês fazem essa curadoria, ou vocês estão abertos a parceiros que fazem esse tipo de coisa nas lojas de vocês? A gente faz a curadoria, praticamente, de tudo, e a gente está sempre aberto a parceiros. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Na verdade, a gente faz só a coordenação disso. Tem uma equipe que faz isso, porque o ano passado, se você tem uma ideia, foram perto de 4 mil eventos em 17 lojas. São 13 eventos por dia, mais ou menos, acontecendo. Então, desde cursos, palestras, lançamento de livros, shows de bandas, concertos, então, um monte de coisas. Semana, sábado, agora, nós vamos ter um evento de adoção de cachorro e gato. Então, tem de tudo, sabe? Exposição de arte. Então, na verdade, a gente acha parceiros e coordena isso, com a curadoria nossa. Então, tem um crivo nosso. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha. Tem as peças de teatro. Nós somos hoje um varejo que tem seis teatros. Então, justamente para criar esse sistema, para fazer com que o cliente vá à nossa loja. O Cortella é figurinha carimbada ali. Ele faz bastante. O Cortella é sempre. Mas o cara está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Ele tem clone. A próxima agora é a que é dele. Ele tem clone. Não é possível. Passa para ela. Até em cima. Eu queria fazer. Ah. Não, tanto faz. Vamos rolar as duas. Pode ser? Pode fazer. Boa noite. Eu queria saber, eu queria voltar um pouquinho na época da sua avó. Ela foi uma pioneira, em 1947, mulher, abrindo uma livraria. Eu gostaria de saber como você... Não se compara a ela, como você... Porque ela foi uma pioneira. E como você vê isso na sua vida? Como ela foi tão importante para você, que nem você falou no começo? Eu acho que ela, primeiro, para mim, é um pouco da história. Eu lembro, vou ser sincero, eu lembro pouco da minha avó no dia a dia. Mas a história dela, para mim, é muito significativa, de ter que fugir da Alemanha, filha de banqueiros, perdeu tudo, vem para cá, a humildade de começar a fazer um negócio que é inovador, de não ter o preconceito de começar algo que não existia. Quer dizer, aluguel de livro tem pouquíssimo hoje. Então, para mim, isso é um exemplo daquela coisa, que a gente ouve todo dia, não, as pessoas não gostam. E ela começou alugando livros em alemão. Então, no Brasil, em 1946. Então, para mim, todos esses, esse discurso, quer dizer, para mim, a minha avó é um símbolo de força. E, para mim, uma coisa que foi muito marcada na minha vida foi quando, uma frase que ela falou exatamente desse jeito, foi quando o meu avô faleceu, eu estava na aula de inglês, e aí eu cheguei na cultura, que era, cheguei umas oito e meia, acho, alguma coisa assim, e vi as lojas fechadas, as luzes apagadas, eu falei, tem alguma coisa estranha, aí um funcionário me falou, o seu avô faleceu. Corri para a casa dele, minha avó estava sentadinha no sofá, obviamente triste, abatida, eles tinham 58 anos de casados, na vida. Ela levantou, eu cheguei, me abraçou, e ela me deu uma frase assim, começa, a única coisa que ela falou, começa uma nova fase na minha vida. Ela não falou nada de negativo. Olha a força. Para mim, isso é de uma força, que eu falo, não dá para reclamar de nada, do que eu tenho, não dá para, e ela falou com uma coisa assim, ela vivia para cuidar do meu avô, meu avô já estava mais debilitado, ela falou, começa uma nova fase na minha vida. É um negócio, para mim, simbólico, e eu lembro disso quase todos os dias, assim, de força, de... Então, para mim, esse exemplo da força, da inteligência, da inovação, assim, que é muito forte, então... Você pega para você como... Pego isso, para mim, o que eu resumo é essa, essa frase me marcou muito, porque se fosse eu, que estivesse com uma pessoa, 58 anos, e acordasse de manhã, essa pessoa não estivesse mais do meu lado, sabe, eu não sei se eu teria estrutura para aguentar. E ela tocou a vida dela, depois, lógico, ficou doente, teve um câncer, aí foi debilitando um pouquinho, mas foi impressionante. Então, para mim, isso é uma história de vida, é uma história de superação, é uma história de força. E ela, de verdade, foi o arrimo da família desde o começo? Começou com ela? Começou? Não, não sei se ela foi o arrimo, porque ela foi para ajudar meu avô. Meu avô trabalhava como representante de vendas, tinha uma casa muito simples, e ela foi para ajudar. Não sei, não digo que foi a arrimo, mas depois o negócio que ela criou, que virou a sustentação da família. Obrigado. Vamos para a última? Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês on stage, pelo formato do bate-papo descontraído, e ao convidado por compartilhar as suas experiências de profissionais e pessoais com a gente. Muito obrigado, depois eu quero um abraço. Meu nome é Márcio, e gostaria também de compartilhar um pouco da minha experiência. Eu estive no Japão em curtos períodos de tempo, e uma das coisas que eu senti falta foi a leitura de publicações brasileiras na língua portuguesa. O que eu gostaria de saber é se a Livraria Cultura tem algum projeto de internacionalização, tanto em espaço físico como em envio de livros ou e-books, como vocês disseram que estão com a Amazon. Acho que hoje em dia é muito mais fácil, se eu estivesse lá, conseguir acesso a esse nível de cultura, que eu senti falta. O Japão é o nosso maior comprador de livros no estrangeiro. O Japão, digo, os brasileiros que moram no Japão. A gente manda muito livro para o Japão. Até porque, amigão, para ler aquilo ali, isso é de sacanagem. A gente já entrega no mundo inteiro, isso é simples. E hoje, com o e-book, também ficou mais fácil, porque se você quer ler algum português, você baixa lá e acabou. Projetos de internacionalização, a gente já pensou em algumas coisas, nada andou muito. O que foi mais para frente foi um acordo que a gente queria ter para fazer um comércio eletrônico, isso no ano 2000, com uma empresa argentina, no segmento de livros também. Então, a gente queria criar um portal, um comércio eletrônico latino-americano. A gente ficou dois anos planejando, a gente abriu a empresa, a gente fez tudo. Aí, em 2002, estourou a bolha na internet, estourou a crise argentina, então, paramos tudo. Hoje, a gente discute algumas coisas, a gente tem convites para fora, mas não é simples ter uma operação fora, tem que ter uma escala grande, tem que ter um parceiro local. Então, a gente não se sentiu ainda no momento certo de fazer isso. A gente estuda algumas coisas, mas é uma opção, às vezes. Mas acho que no Brasil ainda tem mais oportunidade do que fora. Então, tem essa discussão também. Bom, gente, estamos chegando no final do... Saideira? Saideira? Saideira, só uma rápida. O que você te ouve a Saraiva? Você deixou uma coisa no ar. Quando você falou online, offline, você ia falar sobre o futuro do livro. Você não chegou a comentar. Para mim, é o que eu falei um pouquinho. O livro físico vai continuar vivendo com o livro digital por muitos e muitos anos. Não acredito... O digital cai. Quer dizer, acho que o digital vai... Ele fica num nicho. Obviamente, a gente... Eu não estou aqui falando dos segmentos universitários, porque aí é um segmento que eu trabalho pouco e que eu também não sei como vai funcionar. Esse segmento de educação, acho que muda bastante, mas como condicionar essas coisas, isso vai acabar, não existe. Mas eu não vejo ameaça para o livro físico. Eu vejo ameaça... A ameaça para o sistema que a gente conhece hoje é o e-commerce. Só para você sentir, na minha cabeça, o seguinte. O varejo trabalha com uma equaçãozinha que é a rentabilidade por metro quadrado ou receita por metro quadrado, que traz uma rentabilidade X. A internet está tirando parte do consumo desse metro quadrado. A internet, ela briga com o preço de uma maneira muito mais agressiva. Isso significa o quê? Que na maioria de todos os varejos estão com dificuldade de manter a rentabilidade do metro quadrado. Só que no Brasil a equação é pior, porque os aluguéis são reajustados pela inflação e a folha de pagamento tem indecídios, às vezes, acima da inflação. Então, você, varejista, e não é livro, isso que eu estou dizendo, você não tem capacidade de repassar o preço da inflação, dos seus custos, todo ano, para o consumidor, porque o consumidor não aceita mais. Então, o que eu estou tentando dizer aqui? No geral, as lojas físicas, ano a ano, estão perdendo competitividade e lucratividade. E, para mim, essa é a ameaça ao negócio. O shopping, ele trabalha com o modelo de negócio imobiliário. E shoppings, eu não sei, para quem sabe, tem retornos médios de 27% ao ano. Porque o varejista tem isso. Então, a equação é muito desigual. Então, isso é a ameaça do modelo. Não estou dizendo, o comércio não vai acabar, a loja física não vai acabar. Mas o modelo que nós temos de lojas com shoppings, de quantidade de lojas, espalhados pelo Brasil no geral do varejo, é o que está em questionamento. Então, não é o livro físico ou o livro digital que está acabando com as desvareias. É o modelo de negócio que custa caro. O print and demand, por exemplo, é uma coisa que funciona também para a nicho, não dá para você fazer subescala. Ninguém tem saco de ficar esperando imprimir um livro na loja e voltar daqui. Sabe, tem muita coisa não definida o print and demand, é um teste bonito, é um negócio legal, tem muito marketing em cima disso, abrir uma livraria na França só o print and demand. Isso é aquelas coisas que aparecem, eu não acredito muito nisso ainda. O print and demand, quando bem feito, ele vai ser muito bom para as editoras e para sistemas logísticos. Agora, isso, para mim, não muda em nada o sistema de livraria. Você pode até ter em uma livraria, um ou dois impressores fazendo impressão, mas não é o disruptivo do mercado. Bom, temos espiões aqui, a gente percebeu. Última. Pode fazer. Ah, põe o microfone? Dá para lá. É um prazer muito grande conhecê-lo. Eu sou um amante da Livraria Cultura, frequentador assido há mais de 40 anos, já lancei dois livros lá pela Editora Record, e eu queria te colocar uma questão que até quando o Sérgio Machado era vivo, eu coloquei para ele, sobre o preço dos livros, que eu acredito que seja o grande impedimento de muitos negócios prosperarem. Porque, lógico, se o preço é impeditivo, como que as pessoas realmente podem ter acesso a isso? E eu vejo o e-book como uma saída. Mas não só para essas pessoas que não podem pagar o preço do livro, mas é uma forma de socializar esse acesso. E hoje eu me pego assim. Eu tenho dois e-books, um comprei nos Estados Unidos, outro aqui. Eu carrego todos os livros no meu e-book, eu posso ler oito livros ao mesmo tempo. Mas o mais fantástico que eu acho é você poder adequar as palavras à capacidade da sua visão, que o livro não permite. Então, eu dei um livro agora para um amigo ler, você deve conhecer, porque é um livro clássico, O Choque do Futuro. Ele falou, você quis me matar, eu estou sendo oculista por causa do tamanho das letras. E eu, como sempre fui um deficiente visual, eu sempre tive dificuldade, tendo quase letras dos livros. Então, era muito trabalho para se ler. Qual a solução para isso? A solução é o e-book. E-book, isso aí. Agora, pergunta-se o jovem hoje, pesquisa recente, prefere livro ou e-book. Ele não tem problema de vista. Prefere livro. É isso que é impressionante. Mas, só que a quantidade que eles leem também, como você falou. Não, o jovem, o que eu estou falando, o livro dá prazer. O livro, o e-book, é uma solução para quem tem problema de vista, é uma solução para quem não quer carregar. O que nós temos visto, os mais velhos gostam de classificar muitas pessoas. o mais jovem não quer saber de classificação. Se ele for ler no e-reader, ou se ele for ler no livro físico, ele está procurando o que mais atente, o que dá mais prazer para ele. E não necessariamente o e-reader, dá mais prazer para ele. Então, o que eu vejo assim, tem muita gente que entrou no e-book, porque modismo, vou entrar no e-book, eu gosto. Eu conheço gente que entrou no e-book, falando, não leio mais e-book. Passou um ano, agora só leio físico. Ah, não, agora estou fazendo os dois. Eu acho que as pessoas são multicanal, vamos dizer assim, eu gosto desse termo. Eu vou ler livro físico. À noite, eu chego em casa, não tem por que pegar um no e-reader. O e-reader, às vezes, usa para viajar. Eu gosto do livro físico. Eu gosto de ir e voltar. Às vezes, eu gosto de sublinhar. Sublinhar no e-book. Cada um faz de um jeito. Eu acho que vai conviver. Agora, o e-book é a solução para isso. Agora, você tem essa questão de preço, que você mencionou, assim, o livro tem que ser mais barato, o livro não sei o quê. Então, assim, quanto menos você remunera quem produz uma obra intelectual, menos é incentivado a fazer. E menos conteúdo você produz. A gente tem que pensar que isso é uma cadeia produtiva. Então, se o autor, ele, ou alguém, não vai ser remunerado, entre asas, pelo tempo que ele investiu para colocar aquela história, ele não vai também fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O problema desse movimento, aí tudo é de graça, o que surgiu com o Chris Anderson, não sei quando eu falo, tudo é que, espera aí, uma obra intelectual bem feita, o conhecimento, ele necessita e ele exige investimento das pessoas que estão por trás. Aí a pessoa publica isso e não cobra nada ou não vai usar o trabalho dela, você desestimula a produção de qualidade intelectual. Então, a música resolveu de outro jeito. Quer dizer, os artistas continuam ganhando do mesmo jeito, senão eles não vão produzir música. Senão o negócio de música acaba. Então, nós temos que... O ecossistema de produção intelectual, de direitos autorais, tudo, ele tem que ser vivo e tem que ser produtivo, e as pessoas têm que se retroalimentar para ganhar dinheiro, senão você não produz. Então, essa história que fala assim, ah, não, o preço do livro, na verdade, nós temos que... O autor precisa ganhar bem, ou precisa ser razoável, senão não produzirmos mais nada. E todo mundo copia todo mundo, daqui a pouco nós estamos em um mundo extremamente zero de... E já acontece isso hoje, que eu falo que é um mundo das opiniões de 140 caracteres, o máximo da profundidade que nós temos no mundo. Isso tem que acabar, porque senão é perigoso. De cada três notícias que tem no Facebook, de cada cinco notícias, três são falsas. Está todo mundo espalhando as notícias falsas para todo mundo. O que é uma sociedade que se alimenta de notícias falsas sem profundidade? É complicado. Então... É, gente, vamos comprar livros. O Sérgio vende livros. Meu pai é gráfico. Meu pai produz livros. Então, vamos ajudar todo mundo. E tem aquele lance também, o e-book não dá para você colocar de calço na mesa. Não dá para enfeitar a estante. A gente vai fazer uma parceria com a Tokstok. Não dá para você colocar outro livro na frente. Ah, não, pelo amor de Deus. Bom, chegamos ao final de mais um Fora da Pauta. Rodrigão, tuas considerações finais? Está ótimo. Eu só queria saber quantas pessoas eu posso levar para o Chile já para falar para a família. É isso. Obrigado pelo convidado, todo mundo que ficou aqui, pelas perguntas. Rodrigão. Rodrigão. Vini. Oi, tudo bem? Vini McLovin, Bradjão. Oi, boladão, pesadão na missão aqui, né? Não, eu saio feliz daqui porque eu já ganhei um casamento na Livraria Cultura e uma lua de mel no Chile. Fiqueiando. Então, para mim, está tudo sossegado. Saiu caro para você essa, hein? Saiu, é isso que eu estou falando. Saiu de venda, né? Está vendo? Mas aí acontece, ele faz a lista de casamento na Livraria Cultura. Só livre de velho. Está vendo? Só cliente potencial, só. Potencial incendiário. Mas você vai ter que me prometer que você vai esquiar com os professores que eu escolher. Beleza. E bêbado? Não, bêbado é a minha condição normal, praticamente. Inclusive, estou ficando sóbrio agora. Sérgio, obrigado pelas oportunidades. Espero ter gostado de se estender um pouquinho, mas foi produtivo. Acho que a gente conseguiu dar uma roupagem diferente aí. Obrigado a todos também. Espero que vocês tenham gostado. Talvez, se tudo der certo, tenham novos programas aqui no campus, com novos convidados. Vou fazer um jabazinho aqui para a Gi, para dar esse apoio. Estava chegando o WhatsApp do Boni aqui, enquanto a gente falava. Sério, não sei o que isso quer dizer. Agora do Boni. Não sei o que isso quer dizer. Bom, e é isso, gente. Muito obrigado. Sérgio Hertz. Valeu. Obrigado. 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 Abertura